O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Passa o cintra aqui em cima da bunda, ele botou um cadeado. Eu falei, o que é isso, porra? Aí o bobi, ele botou outro. Aí na hora que eu, como é que eu vou passar naquele negócio? Aí tudo bem, eu não ia parar de apitar nunca. Aí ele vira para o americano e fala assim, deixa ele marcar não. Deixa ele marcar não, porque ele é maluco. O que ele está fazendo com esse cadeado aí? O que ele vai fazer no avião? Os caras me levaram para uma sala, rapaz. Eu tive que tirar a calça. Eles tiveram que quebrar os cadeados para eu poder embarcar. Ninguém imagina isso daí, Estão Senna. Mas eu e o Berger também, uma vez ele está me enchendo muito saco. O Berger é pior de todos. É? É, o Berger não. O Berger é danado. Eu chamava ele de Geraldo. Ele me chamava Galival. Galival. Mais parecido com o Galvão que ele conseguia falar. O Gerard Berger. Rapaz, será que pode falar aqui? Ah, pode. Você pode falar o que você quiser. Não, mas primeiro eu quero que as pessoas entendam que isso faz 30 anos. Porque hoje não faríamos isso, porque o mundo de hoje não permite. Outra parada. Não permite. Manja Playboy? Aham. Foto de no frontal? Aham. Bom demais, inclusive. Salve Playboy. Imagina a parte que eu e o Berger cortamos no tamanho da fotografia dele. E colamos em cima da foto dele do passaporte. Quando ele chegou na Argentina, com a Argentina abriu o passaporte dele e quase morreu. O passaporte do Ayrton? É, quase desmaiou. Ele só não foi preso, porque era ele. E eu e o Berger dando risada. E teve uma outra história também que tu fez a luva dele sumir, não foi? Ah, rapaz, ele tinha a superdição da luva. Ele tinha todas as luvas que quisesse no mundo. Sim. Mas ele fazia costurar a luva dele, aquela que ele usava. Era a luva dele, né? Era a luva dele. E era o meu empenho de Mônaco. Eu tava na casa dele, eu peguei a luva dele, marrei um... Um nylon. Um nylon. Pô, tu sabe tudo, né? É que tu me contou, né? Amarrei um nylon, pendurei lá do nono andalho, pendurei e foi parar lá no terceiro. E ele tendo que ir embora pra pista e procurava a luva. E procurava a luva, e procurava a luva, e procurava a luva. Falei, pega, tem 20 luvas. Eu quero minha luva, porra! Aí, tinha uma hora, eu falei assim, ei, aceito a luva! Aí fui puxando devagarinho. Ele fez por posições e ganhou uma corrida. Mas ele ficou muito puto quando ele viu a tua... Nada, a gente fazia isso... Rapaz, uma vez ela foi pro Japão... Aí... Ah, bom... Quando você vai na primeira classe, tem uma montomia, tem pijama, né? Aí botando pijama, não sei o que, pendura a roupa... Aí ele pegou minha camisa. Deixou o punho. A gola. Três botões aqui. E o resto ele cortou tudo. E aí, quando eu fui me vestir, eu não tinha caminho, não tinha roupa, porra! Pra descer. Eu tava com um casaco de couro... E... Que arrombado! E aí, o japonês comia o passaporte e ele falava pro japonês assim, moço, ele é maluco. Ele é maluco, manda ele tirar o casaco. Eu dizia, cala a boca, Becão, porra! Cala a boca, cara! O cara vai me prender! E eu, com a camisa, tinha a gola, o punho, um fiapo aqui, um fiapo aqui, três botões, não tinha costas, não tinha nada. E ele dizia pro cara tirar o casaco de couro, que eu era maluco. Então, a brincadeira era meio assim. Ô, berga! Pesado, né, cara? Ô, berga! Nós estávamos... O grande prêmio de Monza ficava numa cidade longe, passava pro senhor do lado, não sei, porque jogou, ia de helicóptero. Ô, berga! Jogou a bala dele, ó, briefcase, lá de cima do helicóptero. Puta merda! Pesado, né, de brincadeira, né? Aí teve que descer em cima do morro pra achar a mala dele. A caneta foi igual meu dedo, assim, ó. Caraca, cara, só brincadeira pesada. Corredor de automóvel, falta um dia na semana. Corredor de automóvel, eu sei porque eu tenho dois, né? Eu tenho dois. Então, o corredor de automóvel, certamente, falta um dia na semana. Entendi. É, é, é... E, pô, o... O Ayrton teve um dia, ele estava em casa, e nesse dia, ele ia gravar com o Roberto Carlos à tarde, um especial de fim de ano do Roberto Carlos, e depois à noite ia gravar com a Xuxa. O dia com a Xuxa, cheio de beijo, ficou cheio de batom no rosto. Ele estava, imagina, angustiado. E a gravação era pra lá da Barra, pra lá do Recreio, lá no Rio. E ele dirigindo. E tô nervoso, tava nervoso, vou gravar com o Roberto Carlos, vou gravar com a Xuxa. Aí acelerou, 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 acelerou. Uh, 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 apontou reto. Ele fez assim. Agora tô bem. Que isso? É a carga de adrenalina, cara. Porra. Isso não é pra qualquer um, não, cara. Tem que ser o Ayrton mesmo, pra fazer uma parada dessa. É. Não, mas era um cara espetacular, fantástico. O amor que ele tinha pelo Brasil, as obras beneficentes que ele fazia, ele não deixava ninguém saber. O Instituto Ayrton Senna, que depois foi tocado pela Viviana, hoje foi tocado pela Bianca. Galera, entra no canal GB. É de arrepiar e de chorar. Tem uma conversa minha com a Bianca, com a sobrinha dele, que toca mais diretamente o Instituto Ayrton Senna. E tem um vídeo. Tem um vídeo. Vitória, ajuda aí, como é que é o mesmo nome do... O nome da campanha, pô? Eu tô mais porra, hein, Vitória? Ela não tava aqui, não. Ela tava viajando. É. Ah, é... É. Busque sua verdade. Busque sua verdade. Muito bom, Vitória. Boa, Vitória. Que era uma coisa que o Ayrton, era uma marca que pouco antes dele nos deixar, ele... Busque sua verdade. É pras pessoas. Então tem... Tem um... Tem um... Tem um cara que nasceu sem as duas pernas, mas que anda de skate e faz isso, aquilo, a outra, aquilo. Busque sua verdade. Mas você sabe o que acontece? Quando roda o vídeo, a voz é dele. Feita em inteligência artificial. É ele falando, cara. É... É o cara que foi... Meu irmão. Porra, maneiríssimo. Deve ser... Deve dar um... É... Eu tinha visto primeiro em inglês. Então foi o sobrinho dele, o Bruno, que fez o guia, pediu uns dias ali pra tentar. O Bruno não fala parecido com ele de jeito nenhum. E em português foi o Bruno e a Bianca, os dois falando. E depois entra inteligência artificial. Vários atores tentaram, não dava, não encaixava. Então, o sobrinho, sobrinho, que fizeram pra inteligência artificial. Cara, você vê o Ayrton narrando um vídeo 29 anos depois da morte dele. Entra no canal GB, tá lá. É de arrepiar, cara. Bom, o canal GB vai estar aqui na descrição. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.